Mais de 40 dias sem retoque de raiz nesse cabelo E hoje eu tô aqui gravando pra vocês o nosso primeiro retoque depois desse tempo Já ignore aí essa minha cara de quem acabou de acordar Tá bem cedinho, eu vou gravar gente esse retoque essa hora pra vocês, socorro Mas eu tô muito feliz por conseguir hoje aí começar o nosso retoque E ver como é que vai ficar essa raiz de cabelo, tá gente? Então pra quem não me acompanha aqui direitinho Já vou pegar o Enem pra mostrar pra vocês o que eu vou usar hoje Sabe por que que eu fiquei esse tempo todo, gente? Pelas minhas contas, dá assim mais ou menos 40 dias, tá? Ou um pouquinho mais, pelas minhas contas, até um pouco mais E o meu cabelo está com a raiz extremamente grande, sabe? Assim tá grosso, tá cheio, muito cheio Tá melhorzinho assim porque ontem eu passei uma pranchinha pra tentar enganar Que é a técnica da chapinha Pra gente fazer com que essa raiz pegue o alisamento mais rápido Então já tá com prancha na raiz e eu vou mostrar aqui pra vocês o Enem que a gente vai usar Então já deixa seu like aqui pra mim É muito importante seu gostei Se você gosta desse tipo de conteúdo bem real, né? Daqui a gente vai pro banheiro Já botei minha blusa de guerra Que é a blusa do Enem que pode sujar, pode tudo Então deixa seu gostei, gente É muito importante Já se inscreva também aqui no canal Se você não é inscrito Já clica em inscrever-se debaixo do vídeo Já dá uma conferida se você continua inscrito Porque o YouTube, ele tá retirando inscrições É assim mesmo, gente Tudo isso acontece na vida do influenciador E de quem você segue, tá? Então tá aqui, olha Vamos lá Vou mostrar pra vocês que é esse Enem Que eu vou usar em bisnaga, tá? Foi o que eu achei por aqui O Enem Amazônia Eu comprei o Forte, tá bom? Nath, seu cabelo não é fino? Sim, gente, é fino Eu já expliquei isso no vídeo passado Acho que foi o último vídeo que eu postei de Enem Tá? Então eu vou tentar pincelar bem rápido, tá? Eu tenho... O meu cabelo é fino Mas ele é resistente ao alisamento Aliás, na parte de trás ele alisa bem rápido Quando chega aqui na lateral Ele fica, ele demora E aí, o que acontece? Eu começo o meu retoque com o Forte, tá? Eu devo fazer umas duas ou três aplicações Eu sei mais ou menos quanto o meu cabelo aguenta Né? Isso é muito por experiência A gente vai testando E aí, depois eu só continuo com o médio Se necessário, nas laterais Eu não sei quanto tempo agora Eu vou conseguir Se vai ser só três aplicações Se vão ser mais Porque, gente Meu cabelo ficou muito tempo sem retoque, tá? Ficou jogadinho mesmo Então vamos ver O que eu vou fazer agora? Separei O meu pré-pull, né? Que eu vou proteger as pontas do cabelo Vai ser com esse bambu aqui Pantene Bambu Nutre e cresce Primeiro eu vou aplicar na raiz Depois eu vim com o pré-pull E vou deixar no cabelo Deixa eu ver aqui esse bisnaga Se o tempo de pausa é de uma a duas horas Deixa eu ver De uma a duas horas Então o que acontece? Depois de tanto tempo Não tem como deixar uma horinha não Acho que eu vou deixar quase duas horas Ou duas horas Então vamos lá pro nosso cenário de guerra Pra gente poder aplicar esse bonitão aqui Pronto, minha gente Cenário de guerra Mudado Vamos lá Meu cabelo já tá desembarassado A iluminação Não gravo mais de manhã cedo assim, gente Porque é uma iluminação bem complicada O sol não sabe se bate forte, se bate lento É complicado, né? Se bate forte, se bate lento Ainda falei errado Vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer É abrir o ENEM Estamos tudo bonitinho Vamos lá Esqueci de pegar meu pregador Bonitão Cheiro, gente, de quê? Cheiro de ENEM Consistência gostosa Olha Uh, bonitão Consistência boa Gente, será que Isso aqui dá pro meu cabelo? Será que isso aqui dá? Eu acho Que não Mas vamos ver, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feito isso, já dá até uma coisada, aí eu vou passar a mesma escova só pra deixar alinhado, tá vendo, ó? Tchau, tchau. E aí, gente, tem um cabelo aqui, vai pra trás, foi, ó, tá vendo aqui, ó, ó, vou fazer assim por trás. Tem uma boa e velha sacola que, aliás, eu comprei esse ENEM no Shopping No, no Caçadão de Nova Iguaçu, ó. E aí, ó, 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 ó. bota aqui ai, que delícia aqui, ó eu vou tentando juntar aqui atrás, assim, ó ó, eu tento fazer isso gente, deixar o cabelo livre atrás, tá vendo? sem marcação, botei na pá e é sobre isso daqui a 2 horas eu vou retirar vou mostrar pra vocês tudo que eu usei, tá? de tratamento ainda não vou gravar detalhadamente como que eu retiro o Enem não nesse primeiro retoque, tá gente? depois eu vou fazer um vídeo só específico e sobre isso, então primeiro retoque aqui, já ok já volto bom minha gente, tô aqui com o resultado já é final de noite tomei banho, tirei a minha blusinha de guerra e agora eu quero mostrar pra vocês tudo que eu usei antes de eu mostrar de fato o meu cabelo, tá? primeira coisa pra retirar o Enem eu usei a máscara leite de cabra canichon, foi essa máscara aqui que eu usei então pra primeira lavagem ali e depois eu usei o shampoo hidrate hidrate ácido hialurônico da Palmolive depois dele eu vim usando o shampoo energizante da Vichy Declos, tá? passado isso enxaguei direitinho e vim com essa máscara aqui da Ienza que eu amo é uma máscara de nutrição ela é antifreeze e ela age em 5 minutinhos não deixei mais do que 5 minutos no meu cabelo eu enxaguei depois que enxaguei o que eu vim usando? cadê, gente? tá aqui passei o tônico SOS Crescimento da Lisantê e pra finalizar eu usei primeiro um pouquinho desse óleo Liso Maravilha da Weed Care e depois usei o Livin Liso Lacrador da Dabelle tá? foi esses dois bonitões aqui que eu usei no meu cabelo e deixei secar naturalmente o certo seria eu dar uma escovada ou então pegar agora uma prancha e passar mas antes de eu fazer isso eu precisava mostrar a raiz do meu cabelo como foi que reagiu né, gente? a esse ene que eu indo pro lado errado ó cabelo seco naturalmente olha aqui, gente por dentro tá vendo? deu uma baixada legal, gente porque meu cabelo normalmente ele fica assim quando eu prancho quando eu prancho ele consegue chegar nessa raiz aqui então olha só, gente aqui claro que ainda tem bastante ondulação ó aqui ó olha quanta ondulação aqui mas eu quero que vocês vejam o quanto o meu cabelo baixou bastante a raiz o que que eu senti com esse em Amazônia em Bisnaga é de diferença né, na verdade assim, ele é bem potente ele é muito mais potente do que em sachê talvez seja só um achismo meu não estou dizendo que comprovadamente esse é mais potente estou dizendo assim de experiência o que eu pude sentir ali mais ou menos é... eu deixei a pausa de duas horas não, foi uma hora e meia e assim que eu enxaguei eu já senti um alisamento é claro que esse cabelo aqui que vocês estão vendo vocês vão falar assim nossa ainda falta bastante para alisar como é que você já sentiu alisar tão rápido assim gente, é sério a gente está acostumado com o nosso próprio cabelo a gente sabe onde fica as ondulações a gente sabe quando molha quando enxaga o cabelo e esse sensorial todo eu tive comigo mesmo entendeu eu senti sim que meu cabelo ele deu uma baixada não vou dizer que alisou mas baixou muito o volume dele caramba estou surpresa então esse foi o nosso primeiro retoque o que eu vou fazer amanhã amanhã vou pranchar meu cabelo a raiz eu não prancho meu cabelo inteiro que isso fique bem claro eu sempre prancho a raiz antes de fazer um novo retoque que é para o cabelo pegar que é para a raiz o enê pegar a raiz já alisadinha então antes do meu segundo retoque chapinha na raiz baixou assim eu vou conseguir um alisamento muito, muito, muito muito rápido tá bom bom minha gente é isso espero que vocês tenham gostado se você quer resenha do enê esse enê específico que eu usei hoje no vídeo deixa aqui nos comentários Nath traz resenha desse enê em bisnaga coloca assim eu vou entender que você realmente quer que eu fale sobre ele porque ele é enriquecido com queratina diferente do sachê tá bom gente que eu usava então assim tem diferença eu notei muita diferença de um para o outro sim com certeza não foi só na questão de alisamento não tem uma gama de coisas a ser falada e se você quiser eu trago aqui para vocês um beijo nesse teu coração qualquer dúvida vem para os comentários fiquem com Deus e fica aqui comigo para você assistir esse último vídeo que vai aparecer no finalzinho agora e me aguarde aí para o segundo retoque juntinhos tá bom fui tchau 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 tchau